Fala aí galera, beleza? Rafa Zignada trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje trazendo aqui informações Informações não muito boas Sobre o game Ark Survival Involved Que ele pode Tá Né, sendo suspendido aí Em alguns dias Dependendo da ação judicial que ele sofreu Suspendo, que pode ser suspendido A venda do jogo, tanto na Steam Como também no Xbox One Certo? Eu vou tá falando aqui Resumindo o que que tá acontecendo Né É, o que que tá acontecendo O que que pode acontecer também Beleza? O jogo Né, que é desenvolvido pela Wildcard, ele sofreu uma ação judicial Da Trend Entertainment Que é o estúdio responsável pelo Dungeon Dungeon in the Deafness É, assim que eu acho que assim que se fala esse jogo Eu não conheço muito bem esse jogo O processo ele pode Resultar na suspensão da venda do jogo A Ark Não, simplesmente suspender a venda dele E não pode ser mais vendido em qualquer Nenhum lugar, certo? E o porquê que ele pode ser suspendido, Rafa? É porque foi Né, recente descoberto Um documento judicial Que a Trend afirma Que o ex-diretor criativo Jeremy Ele quebrou um contrato assinado com eles É Que o Que o contrato Ele tinha Umas condições Pra ele que ele saísse da Trend E essas condições Estariam a não contratação De outros funcionários da Trend Em sua futura empresa E não a criação de uma competição Competição direta a mesma Que seria um jogo Certo? Só que Jeremy Mesmo assim Ele saiu E, né Há boatas que ele Pegou Alguns funcionários Da Trend Teriam passado Funcionários da Trend Para Witchcard Para estar envolvido No projeto do Ark Sendo que Ele tinha Assinado Uma cláusula Que não Poderia fazer isso E ele acabou fazendo Então Por isso que está Que está É Acontecendo E essa ação Justicial Que Poderia Estar Suspendendo o jogo Aí Na Steam Certo? E Daqui Alguns Dois dias Dia 27 É que vai acontecer O caso Né Porque ele está em andamento Neste momento A Trend Está tentando Conseguir uma Uma injução Junto A oitava vara judicial Da Flórida Que deverá acontecer No dia 27 de abril Certo? E é possível Que o caso Acorde Decida a favor da Trend E o Ark Seja retirado da Steam Até que Bata o martelo Sobre quem exatamente É responsável pela criação Do game A Trend Ou A Read Card Porque Vamos dizer ainda Que o Jamie Trabalhava ainda Para a Trend Quando ele se juntou Ao projeto Com a Read Card Beleza? Então por isso Que está acontecendo Isso Por conta de uma Quebra de contrato Que ele não poderia Ter feito E a Trend Está entrando Com ação judicial Para que o jogo Seja suspendido Aí É sua venda Mundialmente Certo? E o que que pode acontecer Rafa Se o jogo realmente For suspendido? Suspendido Beleza? É o seguinte Pode acontecer Que se o jogo For realmente suspendido Ele ainda esteja Na sua conta da Steam Porém Você só vai conseguir Jogar o modo single player Certo? Porque o jogo Ele não vai atualizar mais Os servidores seriam fechados E o jogo ficaria Naquela situação ali Até o último update Que ele foi lançado Antes de ele ser retirado Da Steam Certo? Ou Pode acontecer Que eu acho que meio que Improvável de acontecer É ele Ele Devolver o dinheiro E retirar o seu jogo Da Steam Certo? Mas eu acho que não 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 acontece isso Acho que provavelmente Não vai acontecer isso O que pode acontecer realmente É o que eu disse primeiro O jogo continua Na Steam Ele é suspendido Ninguém Que quiser comprar Não vai poder Mas quem comprou Ainda vai ter Acesso ao jogo Porém Só vai jogar Single player Ou mal Não sei Enfim O jogo Tá Tá sendo Tá Tentando O IDK Tá tentando Que Que o processo seja arquivado Afirmando Que a tentativa Da Trade Parece mais Com uma história De tabloide Falaciosa Que com Do que com A direta Plena Constatação Dos fatos Que muitas das Legações que a Trend Tá fazendo São Totalmente De fim Despeças Despeças E que não tem Conclusão Alguma Para fim De provocação Entendeu E que são Que são Irrelevantes Imateriais Impertinentes Escandalosos E devem ser cometidos Assim como tal Pode ser que A Trend Não tenha Não Tá Sendo Vendido bem O jogo deles O Dungeon Defens E o Ark Ele tá vendendo bem Tanto no X5 Como também No Xbox One Certo E Eu acho que Estão com Uma pequena invejinha Do jogo Apesar que Pode ser Que se O Jamin Tivesse ainda Com o contrato Uma cláusula Com o contrato com a Trend Realmente pode acontecer E pode dar treta E eles podem Remover o jogo Aí De venda Beleza? Então mais informações Eu trago aqui Para vocês Eu espero Que o jogo realmente Não seja Suspendido Certo? Mas assim que Sobre alguma novidade Eu trago aqui Para vocês Em primeira mão Beleza galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dá aquele like aí Se inscreva no canal Se você não é inscrito E Pavorito que isso me ajuda bastante Na navigação Beleza galera? Um forte abraço aí Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau